Grande Paulão, beleza? E os preparativos para o Exame Nacional da Magistratura? Meu amigo, muitos alunos me mandando perguntas sobre o pragmatismo. A galera está com dificuldade de entender o que é o pragmatismo, né? O Fernando, um aluno meu, disse assim, professor, pragmatismo é prática? Bom, veja, de forma bem sintetizada, para você mandar para a galera, porque talvez isso ajude, o pragmatismo é um movimento filosófico que surge essencialmente nos Estados Unidos a partir de três, três grandes filósofos. William James, Charles Sander Perce e John Dewey. Eles formam um grupo, Paulão, e nesse grupo eles querem discutir algumas ideias que tragam resultados efetivos para a nossa sociedade. Chega daquelas discussões abstratas, discussões sem qualquer tipo de contextualização, em virtude disso, dizem que o pragmatismo, ainda não jurídico, filosófico, ele se pauta em três grandes postulados. O antifundacionalismo, o contextualismo e o consequencialismo. O antifundacionalismo é bem simples, significa que o pragmatismo não aceita dogmas, verdades pré-constituídas. Não, o pragmatismo, ele vai contestar as premissas, ele vai exigir reflexão das premissas. E dentro do antifundacionalismo se fala em falibilismo, aquela ideia de que todos nós erramos e, portanto, nós temos que refletir sobre nossas crenças. Além disso, o contextualismo, ele significa inicialmente que um texto ou algo só produz sentido num contexto, mas além disso, de que os nossos pensamentos, eles são moldados pelo contexto em que vivemos, novamente, por isso que precisamos refletir sobre nossas crenças. E o consequencialismo, embora haja certa divergência, de um modo geral nós temos que avaliar as consequências práticas de nossas ações, sob pena de ignorarmos os efeitos que elas geram em face de outras pessoas. A Lindbe, lá no artigo 20, traz exatamente essa ideia, que o juiz não pode decidir pautado em valores exclusivamente abstratos. Ele tem que pensar nas consequências práticas que esses valores vão trazer para o nosso sistema. Pois bem, e diante de tudo isso, o pragmatismo ganha grande relevância no processo de tomada de decisão. Porque o processo de tomada de decisão, Paulão, ele é um processo complexo que envolve duas fases muito importantes. A fase de percepção, que é aquela fase na qual eu sou apresentado a algo e eu já tenho uma certa percepção sobre aquele algo. É nessa fase que entram, que ingressam os desvios cognitivos. Essa fase é muito complicada. Por isso que nós precisamos conhecer que muitas vezes nós utilizamos de heurísticas, ou seja, estratégia para facilitar uma determinada conclusão ou tomada de decisão. Só que essas heurísticas, se elas ficam num plano só de percepção, para o juiz é muito perigoso. Porque o juiz tem que refletir exatamente sobre aquilo que ele está pensando, sobre aquilo que ele está avaliando. Para isso que serve a fase de teste, que é a fase de produção probatória. É ali que ele vai testar as suas percepções a partir também do que foi dito pelo autor e pelo réu. Só que ao lado da fase perceptiva, nós temos a fase deliberativa, na qual, a partir de todos os testes, todas as avaliações, eu vou deliberar sobre aquelas determinadas conclusões e a que melhor se adequa dentro de um contexto jurídico pautado em uma interpretação constitucional. Então, de uma forma geral, meus amigos, é isso que o pragmatismo vai trazer para o direito e também, por que não, para outras ciências humanas. Valeu, galera! Abração, Paulão!